Eu limpo a limpa. Não. Aí eu gosto muito. Olá queridos, tudo na paz? Eu sou a Kátia Lussandro. E eu sou o Sandro da Kátia. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos trazer para vocês um vídeo interessante porque fala sobre alguns produtos no mercado que a gente tem mais acesso hoje em dia do que quando a gente morava lá no nosso país. Por causa do preço, né? Né, Sandrão? Fala aí. Aí, pessoal. Lá no Brasil umas coisas assim é supercara. Essa síntese aqui, ó. Tem cápsula para colocar, né? É. Esse vai ser então o primeiro item, que é esse sabão que ele é de cápsula. Você coloca ele e ele vai dissolver lá junto com a água na roupa. Sim, é. Muito cheiroso, pessoal, isso aqui. E é muito bom isso aqui. Além disso, ele lava muito bem a roupa. A gente usa a cápsula e assim, a gente percebe que aqui se usa mais o sabão líquido, que eles falam aqui, detergente líquido. Deixa eu falar uma coisa para vocês antes também. Não estou fazendo comercial de nada, pessoal, porque isso aqui não paga nada para a gente. Ele está fazendo só para mostrar para vocês a facilidade que a gente está tendo aqui nos produtos. Mas nada de... Não estamos ganhando nada sobre isso, nada, tá vendo? Isso mesmo. Então, o item número dois, né? Que são as toalitas, né? Que a gente já falou em outro vídeo. Quem não assistiu o vídeo de compra aí, mas nós já falamos sobre isso. Um deles é essas toalitas aqui. Essa daqui, por exemplo, é de demaquilante, né? Então, é muito bom, muito barato. Essa outra aqui, por exemplo, é de maçã verde para limpar. É para limpar o chão, mas é para limpar assim toda a superfície que você quiser. É muito perfumada. Então, tudo que você precisa limpar tem toalita. Tem para vidro, tem para tudo. E essa daqui, especialmente, eu gostei muito por causa do cheiro. É muito boa. Então, o outro item é o saco de lixo perfumado e que tem essas alcinhas aqui, ó. Então, como a gente sempre procurava comprar algumas coisas assim mais acessíveis, né? Para a gente. Então, a gente nem nunca tinha visto. E quando eu cheguei aqui, que eu vi... Gente, isso aqui também não dá para ficar sem, porque você coloca na lixeira e fica perfumado, né? Uma lixeirosa. E tem essas alcinhas aqui que é super prática. Então, já falamos aí sobre três produtos que agora a gente já acostumou. E o próximo, Sandrão? Qual que é? Eu limpa-liva. Esse daqui é o spray tira manchas, né? Também é muito bom quando cai alguma manchinha na roupa. É muito bom. E assim, eu acho barato. A gente até comprou na loja do Euro isso aqui, né? Que foi acho que R$1,50. Então, são produtos baratos que a gente tem muita facilidade em comprar. Sujou, apagou. Então, lá assim, a gente achava mais caro, né? Outro item que a gente vai falar, que é esse daqui, ó. O sifre. Mas esse daqui é muito bom. Esse é bom, é aquilo lá que tira o bolor? É, tira o bolor. Se tiver algum copo na parede... Você pode deixar sozinho lá. A espuminha lá, daqui a pouco, está limpo. Limpo mesmo. Limpa muito rápido. Não estamos fazendo comercial de nada aqui. Mas é só para ajudar para quem está chegando aqui e para depois pegar e procurar, porque é bom. E até para quem mora também. Quem está aqui também, né? Quem mora aqui e não sabia, esse sifre aqui é muito bom mesmo, muito bom. E até tem esse outro aqui, ó. Esse aqui é para madeira, né? E também é muito bom para limpar qualquer superfície de madeira, né? Como, por exemplo, as minhas mesas, a cadeira aqui. Essa madeira é mais escura. Então, aí eu, de mogno, aí eu uso esse aqui. Eu achei muito bom, né? Que ele protege. E hoje aqui a minha filha fez um lanchinho para a gente aqui, pessoal. Ah, é? É o guacamole. Eu não sei falar o nome, eu falava o guacamole. É abacate. É que é abacate? Eu gosto muito, ó. Isso aqui é abacate com cebola, com tomate. Com doritos. É bom, pessoal. Isso tem bom, viu? É picadinho, né? Olha. Essa receita é uma receita mexicana, né? É mexicana. Eu não sei. E é muito bom. E ela fez aqui para a gente, ela fez para a gente filmar e a gente vai comendo e vai falando para vocês. É bom, né? É delícia. Muito gostoso. Aqui, uma curiosidade. Abacate é avocado, né? Acho que lá também, no Brasil também tinha aqueles abacates menores. Mas as pessoas acho que conhecem mais como avocados. Nossos inscritos vão aí escrever nos comentários, vão dando as informações, porque nossos inscritos são demais, gente. É isso aí, pessoal. Olha, obrigada, viu? Eu estou gostando muito de estar interagindo com vocês aí. Porque assim, qualquer informação eles já vão lá e já respondem para a gente, nos ajuda e falam assim, ah, não é isso, é assim. Então, é ótimo, é bem-vindo e muito bom. É inscrito, ó. Eu gosto muito, ó. Muito legal. A gente está amando, né? É isso aí, pessoal. Às vezes não dá para responder na hora, mas a gente lê tudo assim no dia. É legal, porque... Às vezes não dá para responder. É que a gente vai conhecendo o nome de cada um, né? Mas parece que a gente já conhece eles, né? Quando está conversando com eles. Obrigada. É legal mesmo. Muito legal. E a gente tenta passar o nosso jeito máximo verdadeiro que a gente é, pessoal. Bem transparente, bem autêntico. É isso mesmo. Esse é o formato do nosso canal. Você está vendo a gente aí? É a gente aqui mesmo, nosso dia a dia. É isso aí, pessoal. É isso aí. É isso aí. Eu fico feliz aí, interagindo com vocês e aí, ó. Ajuda a gente e a gente ajuda vocês também. É isso aí. Então, hoje a gente está trazendo essas dicas para ajudar você aí, o nosso inscrito. E para quem está chegando agora, está chegando hoje, aproveita e já se inscreve e já deixa um like se você gostou do conteúdo. Eu quero falar desse item agora que vai falar agora, porque minha filha pede muito para me fazer que eu faça, às vezes, um arroz... Como é que é aquele arroz? Isoto? Não, aquele que vai com frango. Ah, um arroz de frango. É um arroz de frango, porque eles falam que é arroz mole, né? Não. Mas... É arroz que ela fala... Como é que ela fala? A canja. Ela fala canja. Ah, não. A canja. A canja. Um arroz com frango que ela pede para mim fazer que eu faço e ela gosta muito. Ela gosta mesmo. Eu faço para ela, eu faço para ela. Então, esse arroz carolino aqui, eu, pelo menos, eu nunca tinha percebido lá no mercado. Só fui perceber, só fui entender desse arroz quando eu cheguei aqui, que é um arroz mais grossinho e ele solta, parece que ele solta um tipo de um amido ali engrossante. Eu não sei o que que é, mas escreve aí nos comentários, tá? E aí eu faço a canja, faço com bastante, deixo bastante caldo, porque ela gosta, como gosta de sopa, minha filha, caldo verde, ela gosta muito. E eu também gosto também, minha esposa também gosta de sopa. Todo mundo gosta em casa. Então, a gente sempre está fazendo sopa. Nosso filho também. É, nosso filho. É isso aí. Família toda. Então, aí... E a Maria também, minha netinha, pessoal. Ela gosta muito. Ela gosta muito, tchau. Ela gosta, é. E aí, então, a gente trouxe esse arroz aqui para vocês verem, né? Porque esse arroz carolino aqui também é um item que a gente não deixa faltar em casa. A gente compra do outro, né? Que é o agulhinha, que é o agulha. Deixa isso para fazer. Que é igual do Brasil, para a gente fazer a comida, né? Normalmente, do dia a dia. Mas esse daqui a gente usa para fazer um risoto, para fazer uma canja, para fazer esse arroz mole, para fazer o arroz de frango. Se tiver algum outro que vocês conhecem e que a gente não conhece, que é muito bom, pode passar para a gente aí, pessoal. Passar as dicas aí. Então, a gente vai, eu vou interagindo aqui e você aí, com a gente. Isso aí. Outra coisa, outro item também que a gente vê muita facilidade de comprar e barato, são esses wafels aqui, ó, que também é em torno de um euro, um em sessenta, um em cinquenta, um em quarenta, né? Muito barato e muito gostoso para tomar no café da manhã, que aqui se fala pequeno almoço. Então, é um item que a gente aprendeu assim a consumir, porque lá a gente não tinha acesso a isso. Minha filha gosta também. A gente tinha até aquelas maquininhas de wafel, né? Mas, esse aqui a gente achou bem interessante, porque o valor já é mais prático, já está pronto. Verdade, a nossa filha adora esse aqui, o wafel, né? Com leo. E, por falar em doce, a gente já aproveita e também traz esse item aqui, que são os donuts. Eu gosto mais desse. Por quê? Do outro branquinho que eu gosto mais. Porque nós, claro, lá no Brasil nós tínhamos donuts também, né, nos mercados e no... E a gente comprava no shopping e tudo mais. Mas, o que a gente percebe aqui, a qualidade desses donuts aqui, esse aqui a gente comprou no Lidl. Gente, o Lidl nessa parte de padaria, assim, de panificação desses doces, nossa. Por isso que ele está falando... É muito bom. Por isso que ele está falando agora. É fresquinho. As coisas que expõem muito valor no Brasil, essas coisas assim. Isso aqui, ó, lá no Brasil, no shopping, mas tem mais no shopping, não é? É, era no shopping. E é bem caro, é bem caro essas coisas. Aqui não, pessoal, não tem o valor assim. É, acho que é 30 cêntimos cada um. Então, é pra todo mundo, pra todo mundo. 100 e 2 euros, no máximo, dá pra comprar esses quatro aqui. E, assim, um bom preço. E, além de tudo, é fresquinho, sem morte. Como todo mundo, como pobre, como rico, é pra todo mundo. É, acesso pra todo mundo, então. É uma coisa que a gente gosta de comprar, né? Essas guloseimas aqui. Outra coisa também que a gente compra sempre, na nossa compra, são essas pizzas aqui, que é de enrolar, sabe? Ou de desenrolar. Essas pizzas que a gente coloca na forma, a gente abre, coloca na forma e depois a gente recheia com o que a gente quer, né? E é super barato, em torno de um euro a gente compra essa pizza. Tem de massa folhada. Então, a gente sempre compra, né? Não deixa faltar na nossa compra. E é muito bom, pessoal. A gente, às vezes, faz em casa sempre e recheia ela. Do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente quer. Faz aquela... A gente quer fazer... Pizzas lá! É pizza portuguesa que você gosta e tem aquelas outras pizzas também, né? Que a gente tá acostumado lá no Brasil e... E é isso. Desculpa lá. Aqui fala pizza. Ah, isso mesmo. Eu ia falar isso. Pizza. Muito boa. Outra coisa também, já que a gente tava falando do Lidl. Eu gosto. E é também essa massa folhada aqui, esse croissant, que já vem prontinho. Só colocar no forno. Olha, massa folhada muito boa, pessoal. E o engraçado que a gente compra lá, é bom. E faz em casa também e fica a mesma coisa. Ele cresce e fica, olha... E cresce e é de manter isso daqui. E não tem recheio não, pessoal. Não, esse não. Sem recheio. O recheio já é a lacinha, já. É, mas muito gostoso. Vale a pena. Acho que foi 1,70. É barato. É por aí, esse valor super barato, tá? E o último item que a gente ia falar é isso aqui, ó. Chantilinha. Que lá era muito caro, né? Quanto foi isso aí? É, um e pouquinho. Um e quarenta. Esse aqui, por acaso, a gente comprou no Pingo Doce. Mas a gente compra em todos os mercados o que tiver. Às vezes a promoção tá um euro, às vezes, né? É, então assim, o chantilly a gente sempre compra porque é muito barato. Pra colocar no café, pra colocar no doce, pra colocar no bolo. Às vezes a minha esposa faz um bolinho de chocolate assim, pessoal. É. E joga esse chantilly aí, ó. É muito bom e muito barato. Lá era muito caro. Então, são coisas que a gente queria mostrar pra vocês porque, na verdade, tem muitos itens. Muitos. Mas não dá pra falar todos. Então, a gente selecionou aqui alguns. Alguns é isso mesmo. Tá? Só pra ajudar. Só pra vocês terem uma noção da diferença, assim, do poder de compra nessa questão. É pra participar do seu nosso dia a dia, né, pessoal? Porque a gente comprou e tá, assim, mostrando pra vocês o que é bom pra gente, não é? É. Sempre a nossa opinião, né? E a gente dá sugestão. Mas, queríamos ressaltar que, é claro, que não há perfeição em tudo, né, gente? Porque, às vezes, muita gente usa isso e não gosta, e não é bom pra ela. É. A nossa opinião, pessoal. O que é bom pra nós. É isso aí, pessoal. Então, passamos só o nosso. O nosso escrito vê que a gente gosta. Então, também, a pessoa fala, ah, mas vocês pintam Portugal como se fosse um país perfeito. Não existe país perfeito, gente. Não existe lugar perfeito. A gente só tá amando algumas coisas e tá passando pra vocês. É a nossa vivência aqui, né? Assim como, também, quando tiver alguma coisa negativa, também, a gente já falou e a gente fala. Tá? Então, assim, a gente trouxe pra vocês essas coisas aqui, que a gente achou legal trazer um vídeo falando sobre a nossa vidinha aqui. O que que a gente compra. O pessoal fica perguntando como é que é a nossa vida, como é que é... O que que a gente faz, o que que a gente compra, então... Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Ah, e não esquece, compartilha o vídeo, gente. Deixa esse vídeo aí, né? É. Porque se você gostou, outras pessoas também gostam. Então, compartilha. E ajuda o nosso canal a crescer. É isso aí. Tá bem? Assim a gente vai trazer muito mais coisa pra vocês. Abraço a todos. Um abraço. Fiquem na paz. E... Deus o controle sempre. Sempre. Guacamole. Guacamole. Peraí. O guacamole. O que é ceste? O guacamole. Ah, e eu gosto muito, ó. Guacamole. Ó. Melissa, obrigado, filha. Feliz. Obrigado, meu amigo. Tchau. 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 Obrigado.